Amigos Fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele veio sim o amém Somente Dele mais ninguém A Deus seja um louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus E se fechar, continua sendo Deus É muito linda essa música, gente É muito linda essa música Diz que Deus não é Deus Porque eu acredito que Ele é Deus Deus é Deus porque Deus é Deus Se eu entender essa lógica Eu não vou ficar mais, sabe? Ameaçando Tem gente que ameaça a Deus Sabe aquela história de Ô Senhor, eu vou ficar brigado contigo E se não acontecer tal coisa Mas ô ser humano frágil, pequenininho Quem é você, filho? Pra ficar de mau humor e bravo com Deus Achando que você vai assim prejudicá-lo Deus é muito mais Do que eu, do que você Do que todos nós juntos Do que toda a humanidade Deus é o criador de tudo Tudo De repente Uns seres humanos que vivem ali Seus 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos Ufa! Quantos milhões de anos Tem a nossa humanidade? Tô falando isso, gente Porque muitas e muitas vezes a gente se ilude A gente acha que as coisas Acontecem a partir, assim Do nosso modo de pensar A palavra de Deus diz isso Quem é o homem pra achar Que determina as coisas? Quem é o homem pra achar Que é tão importante assim? Quem é esse ser humano frágil Que vive só um pouquinho de tempo? Nesses dias alguém me falou assim Dalsídes encontraram uma Um vírus Uma bactéria Uma coisa assim De milhões de anos atrás Aí eu fiquei imaginando Milhões de anos atrás A vinda de Jesus tem 2 mil anos É nada No contexto da história É nada Acredita-se que 4 milhões de anos Se tem Assim a Compreensão do ser humano Ah minha gente Vamos ficar serenos Tranquilos Porque a nossa passagem por aqui É tão pequenininha Mas é tão rápida É tão nada Que se você e eu Tivermos a humildade É a melhor coisa Que a gente pode fazer Se a gente não tiver humildade A gente vai achar Que a gente é alguma coisa Sabe E a gente vai Achar inclusive Que a gente pode fazer Panca assim E encarar Deus e falar É senhor O que você está fazendo? Como se tirasse satisfação Como se Deus Precisasse De nós Minha gente Deus não precisa Nem de mim Nem de você Ele Se deixa precisar Pelo carinho Pelo amor Pelo afeto Mas Pode ter certeza Deus pode Transformar uma rocha Num evangelizador Deus tudo pode Deus não precisa de mim Deus não precisa de você É pela misericórdia dele Que ele quer Se utilizar Da nossa fragilidade Se você e eu Entendermos isso Nós continuaremos A fazer a nossa missão Mas sem aquela Prepotência De achar Que eu sou Alguma coisa Eu não sou nada Quem é É Deus Deus Tudo pode E tudo sabe Ele é o Todo poderoso Pensa nisso Cinco minutos De um novo dia Que está só começando Que Deus te inspire Bons pensamentos E a mim também Vai Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer O melhor por mim Quem crê nisso? Ele vai além Do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir Deus vai cumprir Os seus planos Em mim Ele vai fazer O que lhe apraz Sou pequeno e falo Mas ele é Deus A Denise aqui de São Paulo No começo do mês passado Eu mandei mensagem Para o programa Conta Comigo Meu sobrinho Dudu Estava na UTI Com pancreatite Estávamos desesperados Pois o Dudu Estava também com hepatite Pedir orações Pedir orações para ele Através de vocês No mesmo dia Você leu minha mensagem Gravei Mandei para o Dudu Na mesma semana O Dudu recebeu alta Orei com o Dalsides As orações da Dona Gabriela Graças e louvores ao Senhor Por permitir Que eu conheça O Conta Comigo Hoje o Dudu está ótimo E eu creio Que a intercessão Foi fundamental Já deu tudo certo né Denise Que Deus abençoe filha Esse abraço É abraço de vitória Em você e no Dudu Que Deus te abençoe E abençoe Dudu Amém E somente confiar Já deu tudo certo Sete minutos de um novo dia Que está só começando Vitória e aí Me conte O que vai ter Hoje vai ter sorteio Hoje vamos ter dois sorteios Um que é o grande sorteio Do mês de novembro Que é a imagem Da Sagrada Família Iluminada Para todos que doaram No mês de novembro Para o Projeto Juntos Pela Vida E o segundo É o que nós começamos A anunciar ontem Que todos os dias Nós vamos sortear Um terço da aliança Para você Que fez a sua doação Para o Projeto Juntos Pela Vida No dia anterior Então na verdade Hoje nós vamos sortear Todos que doaram No dia primeiro Olha aqui ó Esse terço lindo E maravilhoso aqui ó Que eu estou rezando Daqui a pouco Eu vou pegar a caixinha Do terço Vou colocar esse terço Na caixinha E eles vão mandar Para você Esse terço especial Que fez parte Ao longo do dia Primeiro Por exemplo Todo dia primeiro Eu rezei com esse terço aqui No meu programa Escolhas da Vida 11, 15 da manhã 4 e 15 da tarde Chega meia noite Já iniciando dia 2 Eu pego esse terço aqui Digo assim ó Não vai ser mais meu não Eu vou dar de presente O que é que Eu preciso fazer Para concorrer a esse terço Basta você Até o dia 10 Esse mês Fazer a doação Que você costuma fazer Aqui para o nosso projeto Juntos Pela Vida Se você fizer a doação Hoje Amanhã Você já concorre ao terço Então Fez a doação No dia 2 Você já concorre No dia 3 Ao terço da aliança Serão 10 terços É isso? Isso mesmo Serão 10 terços Essa campanha Nós estamos envolvendo Pela sua fidelidade Que você nos ajudou Durante todos esses anos Nós sabemos que foi Um ano bem difícil Mas que você Continua sendo seu Um benfeitor fiel Para o projeto Juntos Pela Vida E ali está a urna Os nomes que estão aqui Vitória Exatamente Então todos aqueles Que nos ajudaram Ao longo deste dia Primeiro Os nomes estão aqui Então a gente vai Nesse momento Fazer Não, agora não No final do programa É mais no final do programa Mais no final do programa Eu vou fazer o sorteio Outra coisa Falando em fidelidade Que a Vitória está falando aí Vitória Você sabe que nós temos Aqui O certificado de benfeitor fiel Exatamente É uma inovação Depois de 4 anos Nós decidimos Que era o momento De fazer o certificado Tem gente que está sendo fiel Desde 2016 Do dia 1º de setembro De 2016 Tem gente que Passou a ser fiel A partir desse ano De 2020 Então todos aqueles Que são fiéis Ou seja Se você faz A sua doação Mês a mês Um real por dia Mês a mês Você certamente Já recebeu Esse certificado Aqui De benfeitor fiel Se você não recebeu Eu gostaria que você Entrasse em contato Com a gente 0 operadora 11 42 00 80 80 Aqui diz assim Seu nome Vai aparecer Benfeitor fiel Do projeto Juntos pela vida Contribuiu Para a evangelização E o cuidado espiritual De milhões De brasileiros A sua fidelidade Nos ajudou A salvar vidas E a manter acesa A chama da fé Nos corações Que Deus retribua A sua generosidade Derramando bênçãos Dos céus Sobre você Derramando bênçãos Dos céus Sobre a sua família Cordialmente Da Alcides Então está aqui Minha gente Eu quero que Se você que está em casa E diz assim Da Alcides Eu ajudei Mês de janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Estou sendo fiel Ao longo Deste ano De 2020 Se você está sendo fiel Ao longo Deste ano De 2020 Certamente Você já recebeu Se não recebeu 0 operadora 11 42 00 80 80 Vale muito Vale muito Vale muito Tem também O WhatsApp Mas o pessoal Não está mandando muito Pelo WhatsApp Viu Natanzinho Acho que é o número novo Deve ser isso O pessoal está mais ligando mesmo É 97061 0457 Passa um oi aí Que você vai ver só Já vai ter todas as informações Hoje também nós vamos fazer O segundo sorteio É isso? Isso Isso mesmo Que é da imagem Da Sagrada Família Iluminada Para todos aqueles Que realizaram A sua doação No mês de novembro E logo no final Depois da novena Nós vamos sortear o terço Que é o que o Dalsides Vai estar orando E apresentando o programa Durante essa madrugada Então o terço Vai ser presente E também essa imagem linda Que você está vendo aí Eu vou à Basílica de Aparecida Você vai também? No sábado? Vou, eu vou também Nós vamos juntos Aqui como equipe Da Rede Vida Vamos pegar uma van Vamos sair Cinco horas da manhã Faltam três dias Para a nossa peregrinação À Basílica de Aparecida Eu vou estar lá Para a missa Das nove horas da manhã Isso, nove horas da manhã E logo depois Nós vamos levar As nossas intenções Que recebemos pelo site Aos pés da mãe Maria Vai ser bem bonito Para todos que quiserem acompanhar Nós vamos fazer também Algumas fotos e vídeos Pelo Instagram do Dalsides Pelo Instagram do projeto Quem quiser ir acompanhando ao vivo Também pode assistir a gente Pelas redes sociais Mas depois a gente também Vai passar aqui Durante a programação Do Conta Comigo Depois da semana Só que ainda dá tempo De você enviar a sua intenção É só você acessar o nosso site Pelavida.redevida.com Barra Aparecida Barra campanha Barra aparecida Perdão Você pode mudar a sua intenção Inclusive se você fala assim Ah, mas agora já está muito em cima Pega esse telefone Liga para nós 0 operadora 11 4200 8080 Você participa Com a gente agora Porque a nossa equipe Está trabalhando Aos 13 minutos De um novo dia Nosso pessoal está trabalhando Nesse momento Tá bom? Então vamos lá Ao som dessa música Olha o que vai acontecer Daqui a três dias Eu na Basílica de Aparecida A Rede Vida Fazendo peregrinação A casa A mãe de Deus e nós Oh Virgem Santa Rogai por nós pecadores Junto a Deus Pai Livrai-nos Pro mal e das dores Que todo homem caminhe Tocado pela fé Eu vou falar com a arquitetura Está formada Formada pela faculdade Acho que a faculdade É pela USP, né? Pela USP É, de arquitetura da USP É a Áurea Medrado Proprietária da empresa Artesanato Costa A maior fábrica de imagens Que nós temos aqui no Brasil A empresa de artigos religiosos Achei que a qualidade Dos produtos de vocês Tinha a ver assim Com alguém muito especializado Então já descobri Quem que é a pessoa Muito especializada aí Arquiteta e empresário Uniu as duas coisas Aurea Eu tenho várias curiosidades Sobre Nossa Senhora Aparecida Você me ajuda? Claro, claro, sim Eu, ó O Natanzinho vai colocar agora Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida E eu vou perguntar Alguns detalhes Aquilo que você souber Você vai me explicando Se não souber Também não tem problema nenhum Porque nós vamos continuar Perguntando Agora, tô olhando aí Por exemplo Alguns detalhes Eu tô vendo esse manto De Nossa Senhora E é um manto Assim, muito bonito, né? Muito bonito Sim Me parece que é veludo Se eu não tô enganado E tem ali Todos os detalhes Em dourado Tô vendo a bandeira do Brasil A bandeira do Vaticano Minha dúvida é a seguinte Desde os inícios Esse manto Já tinha essas características Ou foram características Assim, e elementos Que foram sendo colocados Ao longo desses três séculos Não, essa imagem Já teve diversos mantos, né? Então, assim Em 300 anos Ela já teve um manto vermelho Ela já teve um manto branco Sempre assim O manto, ele é muito rico É todo bordado com fio de ouro É feito o melhor que se consegue Mas ele atualmente Ele é azul E ele tem a bandeira do Brasil E a bandeira do Vaticano Significa a unidade da igreja, né? Que o Brasil tá intimamente ligada A Roma E ao Vaticano Inclusive Nossa Senhora Aparecida É padroeira do Brasil, né? Sim, sim A gente tem esse carinho tão grande Agora eu tô vendo aí Essa coroa aí Tá diferente Essa aí tá diferente, ó Eu tô olhando aí Ah, mas peraí Esse manto também tá diferente Aqui vem uma segunda pergunta, então Por exemplo A minha mãe borda Se a minha mãe acordar um dia E falar assim Ah, nós temos aqui uma imagem De Nossa Senhora Eu quero fazer um manto especial E minha mãe cria um manto especial Para Nossa Senhora Lá na casa dela Ela pode fazer isso Como uma pessoa Que tem liberdade Pra poder fazer Mas tem alguma orientação De alguma coisa mais oficial E se a gente pode, assim Usar a criatividade Pra fazer o manto dessa Ou daquela forma? Olha, no Brasil É uma honra Você vestir as imagens, né? Então, sempre existem Os mantos oficiais E diversas imagens De Nossa Senhora Tem o manto oficial Em Belém do Pará Nossa Senhora de Nazaré Também tem A imagem oficial Tem o manto da Nazaré Todo ano Troca o manto Como a parecida Também tem o manto Da Nossa Senhora, né? De Nazaré Nossa Senhora de Nazaré É toda de branco Não é isso? Se eu não estou enganado Ele é branco É, branco É isso Ele é todo branco E a de aparecida Atualmente Ele é azul Marinho, né? E tem diversos bordados Inclusive Nós temos as versões Com a bandeira do Brasil E a bandeira do Vaticano Mas nós também temos Um manto Para cada estado brasileiro Com as bandeiras De cada estado brasileiro Quando eu olho assim Para a imagem De Nossa Senhora É... Eu às vezes Penso assim, ó A imagem me parece De uma simplicidade Tão grande A gente vê Por exemplo Uma coroa, né? Alguém poderia falar assim Mas a coroa Destoa um pouco Porque a simplicidade É tão grande De repente Uma coroa de ouro Na cabeça De Nossa Senhora Qual que é o sentido De uma coroa Tão imponente Tão chique Como essa aí Diante de uma imagem Tão simples Ao mesmo tempo Ela sempre recebeu Coroa, né? Logo no início Provavelmente Ela tinha as coroas Em prata Depois a Princesa Isabel Deu realmente Uma coroa De ouro Com 40 Pedras Em diamante Enfim Ela tem Um enxoval De coroas E isso significa Que ela é A nossa mãe É a rainha E é ela Que está À frente Que governa Todos os nossos Passos, né? E que É a rainha Do Brasil Quando você fala Sobre Princesa Isabel Então A Princesa Isabel Fez a doação De uma coroa Para a nossa imagem De Nossa Senhora Aparecida Foi isso? Se eu entendi direito? Foi, foi Mais ou menos 20 anos antes De ela assinar A lei Que aboliu A escravidão No Brasil Ela esteve Em Aparecida E ela fez a doação De uma coroa E uma coroa Muito bonita Toda de ouro Pesada Linda E foi feita A coroação De Nossa Senhora E ela fez Uma doação De uma coroa Maravilhosa Depois dessa coroa Nossa Senhora Aparecida Teve outras também Inclusive Uma feita Recentemente Quando a gente Comemorou 300 anos No Brasil Eu estou vendo aí Que ao seu lado Tem alguma imagem De uma Senhora Aparecida Estou vendo direito Estou vendo direito Ou não Tem Tem Mostra um pouquinho Para a gente Isso Essa imagem Também é de vocês É a criação de vocês Essa imagem É réplica Da que está lá No santuário É o tamanho exato Da imagem De aparecida Qual que é a medida Mais ou menos Uns 30 centímetros Não Ela tem 38 centímetros Ao total Então tirando o manto É assim Que ela Que a imagem Aparece E é uma Imaculada Conceição Hoje Ela é Completamente De uma cor Única Mas antigamente Ela já recebeu Policromia Ela já teve A cor da pele A cor do manto O que é Policromia? O que é Policromia? Ela já foi colorida Ah é? É Ela já foi colorida Nossa Nunca imaginei Inclusive Eu li recentemente Que O fato De ser Uma imagem Com a cor negra É pelo tempo Que ela teria passado Na água Isso tem Fundamento? Tem fundamento Ela ficou Dentro do rio Ficou Ela é de barro E ficou Dentro do rio Escureceu Por conta Do lodo E também Por conta De fuligem De vela Que se acendia Ao redor Enfim Ela foi escurecendo Com o tempo Na década de 70 Quando essa imagem Foi restaurada Foi feita a opção De mantê-la negra A cor do Brasil Quando você fala Da década de 70 Você está se referindo Que ela foi restaurada Por causa daquele ataque De 1978 Me parece Que em 1978 Alguém Entrou lá Na Basílica De Aparecida E fez um estrago Foi isso? Foi isso mesmo Foi Um rapaz Entrou Derrubou a imagem No chão Como a imagem É de barro Ela quebrou Ficou É Isso mesmo Ficou assim Em pedacinhos E foi feita A restauração dela Em São Paulo E se conseguiu Recuperar ao máximo O rosto Foi a parte Mais danificada Mas A cabeça Então A imagem Não ficava protegida Porque Eu vou agora No sábado A Basílica De Aparecida E Eu sei que ela Agora fica assim Tem um vidro A prova de barro Fala É Uma proteção Não era assim Então? Não Não era Ela As pessoas tinham Acesso Então Infelizmente Ela foi jogada Ao chão Com violência Quebrou em pedacinhos E o trabalho De restauração Foi longo Foi difícil O Áurea A gente está quase Terminando O ano de 2020 E esse ano Foi um ano Complicado Para todos nós Com essa história De pandemia Tudo que a gente Passou Coronavírus Meu Deus do céu E Vamos imaginar Que Alguém Esteja agora Dizendo assim Ah Eu gostaria de ter Uma imagem De Nossa Senhora Aparecida Na minha casa Vocês Poderiam fazer entrega Em qualquer parte Do Brasil Também Como Artesanato Costa Fazemos Sim Nós enviamos Pelo correio Basta a pessoa Encomendar E ela vai receber Pelo correio Em casa Tá São vários modelos Se entrar no site Está aparecendo o site Agora aí ArtesanatoCosta.com.br Se alguém Entrar agora No site Já vai conhecer Toda a linha De vocês É isso? Isso Conhece sim De tudo que você Tem Como experiência Você como arquiteta Formada pela USP Ao mesmo tempo Esse trabalho Todo cuidadoso Em relação Às imagens O que é que mais Chama a atenção Na imagem De Nossa Senhora Aparecida E que você Poderia fazer O destaque Para a gente Eu acho Que ela Tem uma simplicidade Ela é uma imagem Muito singela E ela emociona Pela humildade Pela Ela tem uma característica De simplicidade Que toca o coração Da gente Perfeito E a gente sente A experiência Não tem palavras Que descrevem Eu queria te agradecer Aurea Meus parabéns Pelo trabalho de vocês Meus parabéns Porque É mais do que É um negócio Que eu percebo Que vocês são Tão envolvidos Naquilo que fazem Que passa a ser Uma missão E uma missão nobre Mesmo É exatamente isso É exatamente isso A gente fala Que não é um trabalho É um apostolado mesmo Exato A gente percebe isso Então eu queria Cumprimentar vocês E indicar pra todos Artesanatocosta.com.br Obrigado por ter participado Juntos com a gente E a gente vai Continuar agora em oração Vamos rezar também Por vocês Tá bom? Obrigada Dá o Cid Um abraço Uma ótima viagem No sábado Viu? Obrigado meu anjo Que Deus te abençoe Obrigada Tchau, tchau Olha Aurea é o bom coração Bom coração Reza comigo Essa oração A Nossa Senhora Aparecida Ó incomparável Mãe Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Mãe de Deus Rainha dos Anjos Advogada dos pecadores Refúgio e consolação Dos aflitos E atribulados Nossa Senhora Aparecida Cheia de poder E de bondade Lançai sobre nós Um olhar favorável Para que sejamos Socorridos por vós Em todas as nossas necessidades Senhora Aparecida De forma especial Hoje Eu faço o meu pedido E eu vou pedir que Nesse momento Você que está em casa Continue rezando comigo Mas vai falando Qual é o seu pedido Qual é a graça Que você mais necessita Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Livrai-me de tudo O que possa Ofender A vós E ao vosso Santíssimo Filho Jesus Senhora Aparecida Preservai-nos de todos Todos os perigos Da alma E do corpo Diregi-nos em todos Os assuntos espirituais Temporais Livrai-nos da tentação De tudo aquilo que nos desvia Do caminho certo Do caminho da virtude Do caminho da virtude Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Fazendo os dignos das promessas Do teu filho Jesus Venho cantar Venho cantar Meu canto Cheio de amor E vida Venho louvar Aquela Quem chama Senhora De aparecida Venho louvar Venho louvar Mãe do libertador Venho louvar A virgem de cor Morena Por seu amor Venho louvar A virgem de cor Morena Por seu amor Quero lembrar Os fatos Que aconteceram Naquele dia Quando por entre as redes Aquela imagem Aparecia Vendo surgir Nas águas A tosca Imagem De negra cor Agradeceram Todos A mãe De Cristo Por tanto amor Agradeceram Todos A mãe De Cristo Por tanto amor Quero entender O culto Que começou Desde aquele dia Muitos não compreendem Dizendo ser uma Idolatria Mais nesse simbolismo Muitos não compreendem Muitos não compreendem Irmãos Irmãos Hoje que eu vejo Gente voltar Contente De aparecida Penso na minha igreja Com os pequenos Comprometida Penso nas diferenças Peço que ainda Que ainda ferem O meu país Peço que a mãe De Cristo Conduza o povo Ao final Feliz Peço que a mãe De Cristo Conduza o povo Ao final Feliz Hoje eu me fiz Romeiro Sem ilusão Sem utopia Fui visitar A casa Que construíram Pra mãe Maria E do meu jeito Simples de entender Esta devoção Virgem morena Eu disse Conduz meu povo A libertação Virgem morena Eu disse Conduz meu povo A libertação Nossa Senhora Aparecida Ah, eu não vejo Hora que chegue sábado Que nós vamos sair daqui 5 horas da manhã Bem cedinho E lá vamos nós Para o Santuário De Aparecida Dalsides Recentemente A minha filha Foi diagnosticada Com tumor na perna Passou por vários exames E foi encaminhada Para uma cirurgia Ficamos apreensivos É claro Mas nunca deixamos De ter fé Todos os dias Eu rezava com você Pedindo para que Tudo desse certo Graças a Deus As nossas orações Foram ouvidas E hoje Ela está totalmente Recuperada Deus nunca Nos desampara Obrigada Por cada oração Anice Anice Nesse mês Nesse mês de novembro Se sentisse Tão especial Mas tão especial Que eu vou pedir Uma boa notícia Para você São Gabriel Arcanjo Traz uma boa notícia Conduz a mim Conduz a minha família Então manter a fidelidade Ao nosso projeto Ajuda todos aqueles Que estão precisando De uma graça Todos aqueles Que estão precisando De uma palavra De esperança De uma palavra De conforto De uma boa notícia Afasta as más línguas Afasta toda inveja Afasta toda cobiça Sopra nos meus ouvidos A mensagem De Deus A verdade A vida Que minha casa Seja preenchida Com aquilo que é bom Com as coisas De Deus Eu peço nesse momento São Gabriel Arcanjo Assim como Dois mil anos atrás Você chegou Com os teus anjos Naquele quarto De Nazaré E ali encontrou Uma virgem Chamada Maria E disse a ela Maria Você encontrou graça Diante de Deus E diante da humanidade Você foi escolhida Eu peço Move O meu coração Para que eu tenha Coragem e força De fazer O bem A cada dia Que toda Mágoa Tudo ressentimento Tudo aquilo Que não é bom Tudo aquilo Que é maldade Tudo se afaste De mim E da minha casa Obrigado Coloca os teus anjos Amém Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente E meu coração Enche minha vida Do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está neste lugar O Espírito de Deus Se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim É Nós vamos pedindo a proteção dos anjos E nós vamos pedindo mesmo Que os anjos venham Em nosso socorro Em socorro das nossas famílias A proteção de Nossa Senhora A gente rezou agora há pouco Para Nossa Senhora Aparecida E a gente está aprendendo junto Sobre o manto de Nossa Senhora A coroa de Nossa Senhora Ao longo desses 300 anos De história de devoção Quantos milagres Que aconteceram Pela intercessão de Nossa Senhora Você quer que eu leve o seu nome? A Basílica de Aparecida? Eu vou neste sábado Com a minha equipe A Basílica de Aparecida E a partir das 5 horas da manhã A gente sai em Romaria E a gente vai para o santuário A gente deve chegar lá Por volta de 8h30 15h para as 9h Às 9h a gente participa da missa E logo em seguida A gente vai com todas as intenções Nos braços Diante da imagem de Nossa Senhora Mostrando a Nossa Senhora Todo o nosso amor Filial mesmo É isso Vitória? É isso mesmo Dossides E ainda dá tempo de você enviar a sua intenção É só você acessar o nosso site www.pelavida.redevida.com.br Barra Aparecida Lá você vai encontrar o lugarzinho Onde você vai clicar E colocar a sua intenção Para você Para a sua família Ainda dá tempo de você enviar Que nós vamos imprimir e levar Junto com o Dossides E toda a nossa equipe Até os pés da nossa mãe Maria Todos aqueles que contribuíram com a gente Neste mês passado De novembro Tem uma imagem linda Toda iluminada Da Sagrada Família Que eu vou dar de presente daqui a pouquinho É uma imagem Que se você apagar a luz Vai ficar desse jeito Olha aí como é que vai ficar Está vendo? Aí está com a luz acesa Aí quando você apaga a luz Olha que coisa mais linda Eu vou dar de presente como assim Uma gratidão mesmo A todos aqueles que nos ajudaram Com alguma contribuição Ao nosso projeto Juntos pela Vida Porque é que eu preciso de você? Para a gente continuar levando adiante Essa missão minha gente Esse programa só existe Porque você contribui com o seu um real por dia Se esse programa te faz bem E se você pode Faça a doação de um real por dia Não precisa mais Um real por dia A gente consegue evangelizar Levar a palavra de Deus Dalcides Esse programa vale Eu vou fazer a contribuição Eu te agradeço muito Graças a sua contribuição A gente consegue evangelizar nas madrugadas Levar esperança aos corações E são muitos os testemunhos E são muitas também as pessoas que Agradecem bênçãos, graças que tem recebido Outros estão pedindo oração O que é que estão pedindo? A Jacuí Lopes Ela nos enviou que nesse dia primeiro Foi o aniversário do filho dela Kawan E ele gostaria muito de receber um abraço do Dalcides O Kawan? Aniversário de 16 anos Kawan, esse abraço é seu meu filho Com todo o amor do meu coração Meus parabéns pelos 16 anos Tá bom? E o pessoal já está vendo o seu violão ali do lado Viu Dalcides? O pessoal já está pedindo música Olha a música Pedindo aqui o do Padre Zezinho Mãezinha Aproveitando que nós vamos aí Sábado para a Aparecida Mãezinha do céu Eu não sei rizar Isso, exatamente Tá bom, daqui a pouquinho Nós vamos cantar essa música então E a Maria Virgínia Ela mandou um abraço Disse que já realizou o seu pagamento Do seu boleto Está muito ansiosa para ganhar o Terço da Aliança Ô Vitória, obrigado Vitória, vamos fazer o seguinte Daqui a pouco a gente vai fazer Qual que a gente vai fazer primeiro? O sorteio do Terço Ou o sorteio da imagem? Da imagem iluminada Da imagem iluminada Daqui a pouco a gente faz o sorteio da imagem iluminada Você que está em casa Se você fez alguma contribuição Ao longo desse mês de novembro Que acabou de acabar Se você fez alguma contribuição Pode ter certeza que o seu nome está na urna Que daqui a pouco a Vitória vai trazer Para a gente fazer o sorteio Tá bom? Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Quero te amar Azul É teu manto Branco é teu véu Mãezinha Eu quero Te ver Lá no céu Mãezinha Mãezinha do céu Mãezinha do céu Mãe do puro amor Jesus é seu filho Eu também o sou Mãezinha do céu Vou te consagrar A minha inocência Guarda sem cessar Tem uma matéria bonita sobre A peregrinação a Nossa Senhora Coloca aí na Tazinha Peregrinação Do latim Peragros Que quer dizer Pelos campos A peregrinação pode ser realizada Sozinha ou em grupo Para visitar um lugar santo Mas não se trata apenas do ato De caminhar Ou realizar um trajeto de alguns quilômetros Peregrinar é caminhar motivado por Ou para algo O caminho da fé Localizada no Vale do Paraíba Aparecida do Norte É um dos mais tradicionais destinos De peregrinação do Brasil A cidade recebe Romeiros Desde o século XVIII Quando surgiu a devoção A Nossa Senhora Aparecida Desde então O número de peregrinos Que fazem a caminhada A cidade de Aparecida Gira em torno de 12 milhões por ano A peregrinação também pode ser uma promessa Por algum pedido particular O cumprimento das promessas É uma forma de respeito e amor Ao Deus fiel Que nunca nos abandona Os Milagres da Fé Nossa Senhora é a nossa maior intercessor E condutora Aos caminhos que nos levam Até o Seu Filho Jesus Uma das maiores demonstrações Da Sua intercessão É o milagre das bodas de Caná Através do pedido de Sua Mãe Jesus realiza o Seu primeiro milagre Transformando a água em vinho Maria, a Mãe de Jesus e Nossa Mãe Nunca deixou de interceder Por um só pedido feito por nós São muitos os relatos Dos milagres concedidos a Romeiros Que vão em peregrinação À Aparecida do Norte Além das transformações interiores Da compreensão do verdadeiro sentido da vida E de verem a personificação do amor de Deus Através das outras pessoas A intercessão de Nossa Senhora Aparecida Já fez com que verdadeiras curas físicas acontecessem A prova disso é Lourival Leonetti Em 1991 Ele foi engolido por uma máquina colheitadeira Numa plantação de arroz O movimento das lâminas provocou fraturas no crânio e na coluna Lourival passou dois anos e meio em coma E quando acordou Recebeu o diagnóstico Ele estava paraplégico Empurrando sua cadeira de rodas Ele resolveu seguir de Bauru Até a Aparecida Lourival passou oito meses viajando E enfrentou vários apuros Mas também teve muita solidariedade no caminho Já bem perto da minha casa Ele sentiu algo diferente em seu corpo As correr, prendia a perna, não fechava mais O último pino não encaixava Estava ali só por estar E eu tirei Sentia os movimentos Sentia a perna toda Meu coração quase sai pela boca Estou recebendo o que eu pedi Em 11 de novembro de 1994 Lourival chegou à Basílica E foi recebido pelo Bispo e Arcebispo de Aparecida Que solicitou que ele se levantasse E desse apenas um passo O irreversível Agora Era inexplicável Lourival voltou a andar E a gostar da vida Eu não sei se eu teria palavras Dentro de mim Para dizer a ela O quanto eu sou grato Que a cada dia possamos trilhar os caminhos dessa vida Em eterna peregrinação ao coração de Deus E de Nossa Senhora Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós E tem gente que gostaria tanto de ir à Basílica de Aparecida Com essa pandemia Com essa pandemia não estar podendo Mas eu vou lá com a minha equipe E vou nessa sexta Não, não, esse sábado Mas eu vou com muito carinho Com muito amor Sábado de manhã eu vou estar lá E nós vamos rezar juntos Diante da imagem E nós vamos colocar todos os nomes As intenções Muita gente Tá sentindo falta de visitar A Nossa Senhora Na Basílica de Aparecida A Ivan Ah não A Gouveia A Ivani Gouveia Todos os anos Vou à casa da mãe Visitar e agradecer Que lindo Ivani Eu espero em Deus E Nossa Senhora Estar lá Pois dia 4 do 12 É meu aniversário Mas peço que orem por mim E pela minha família Sua intenção Seu pedido já tá Na nossa urna Filha Eu quero muito Que você leve meu nome A Nossa Senhora Aparecida Eu sou benfeitora De Nossa Senhora Há muitos anos Pois no ano passado Eu passei por uma cirurgia delicada Eu tive de retirar um seio E passei por tratamento Muito doloroso Tenho certeza Que Nossa Senhora Aparecida Intercedeu por mim Estou bem Graças a intercessão dela E do seu filho amado Jesus Que lindo A Maria Pereira Também me escreveu Benfeitora Fico grata Por estar Por você e por nós Na Basílica da Mãe Aparecida Mãezinha do céu Eu não sei rezar Eu só sei dizer Quero te amar Azul é seu manto Branco é seu véu Mãezinha eu quero Te ver Lá no céu Lá no céu Nossa Eu volto no tempo Quando canto essa música Eu me lembro Eu era pequenininho Criancinha ainda E eu ia pra igreja Eu cantava Firme e forte Azul é teu manto Azul é teu manto Branco é teu véu Mãezinha eu quero Te ver Lá no céu Sabe que nesses dias Eu fiz uma... Amigo Da gente mesmo E depois Várias pessoas Escreveram nas redes sociais Da Alcides E falou exatamente Aquilo que eu estava Precisando ouvir 11 e 15 da manhã 4 e 15 da tarde São duas oportunidades Ao longo do dia Que eu estou aqui Pela Rede Vida Sempre com uma palavra Sempre assim Trazendo uma reflexão Ao mesmo tempo Rezando Então se você Agora são 5 para 1 da manhã Se por acaso Você diz assim Dalsides O dia de hoje Eu quero passar um dia Em oração 11 e 15 da manhã Eu vou estar aqui Pela Rede Vida 4 e 15 da tarde E por isso que você Reza comigo Nesses momentos todos Que a gente tem de oração Acompanhe um trechinho Desse programa Para você conhecer Escolhas da Vida Vai lá Hoje é dia especial De cultura Aqui no nosso Escolhas da Vida Porque eu sempre procuro Trazer alguma coisa Que eu aprendi E eu gosto de compartilhar As coisas que eu vou aprendendo Ao longo da vida Olha essa imagem A imagem de um filósofo Que viveu No primeiro século O nome dele Era Sêneca E certa vez Ele falou assim Sobre ser amigo De si mesmo Perguntas-me Qual foi O meu maior progresso Comecei a ser amigo De mim mesmo Olha que coisa mais bonita Ser amigo De si mesmo Como é que você pode Fazer isso Primeira coisa Para de fazer Tanta cobrança Para de Sabe Ficar se criticando O tempo todo Ei Existe um limite Daquilo que a gente pode E daquilo que a gente Se esforça Mas Muitas vezes O resultado Não depende só da gente Então eu queria que Você soubesse isso Primeira coisa Para Tira um pouquinho Esse peso exagerado Você se cobra demais Ah, mas eu devia ter feito mais Na educação dos meus filhos Eu errei nisso Eu errei naquilo Para 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 Você não é um super herói Você é de verdade Você é de carne e osso Você erra Você cai Você faz algumas bobagens Na vida Para ser um bom amigo De você mesmo Começa se perdoando Gente O caminho mais simples Para a gente começar A fazer a coisa certa É passar uma régua No passado Porque Enquanto você não se perdoar Sabe Aquilo de Nossa Mas eu devia ter feito mais isso Aquilo Ah, eu não consegui dar toda a atenção Que eu queria aos meus pais Eu sei Você colocou sobre você Um ideal de perfeição Que ser humano Nenhum nesse mundo consegue Filho Filha Para Peso demais nessas costas Se perdoar Primeiro ponto E mais importante Outra coisa Coloca um pouquinho mais De bom humor Aí no seu dia a dia Sabe que Os amigos gostam Por exemplo De dar presente Né Uma das características De amigos É a gente dar Presente De vez em quando Sei lá Aniversário do meu amigo Passa lá no lugarzinho Compra uma coisinha simples E se lembra dele Se você se tornar amigo De você mesma De você mesmo Uma das coisas Que você vai fazer É se dar Alguns presentes Estou falando De coisas simples Quer ver só? Você já pensou Que em alguns momentos Você tem o direito De tirar uma tarde Por exemplo E vai ser uma tarde Para você Aí dá o sítio Mas pega a criançada Leva lá na casa da avó Ou então pega a criançada E diz para o seu marido Ó Eu vou me cuidar um pouco Eu vou fazer meu cabelo Vou fazer minhas unhas Eu vou passar uma tarde Comigo Pronto Se deu uma tarde Para você Filha Para de achar Que você tem que resolver tudo O tempo todo E resolver tudo Para todo mundo É muito importante A gente se cuidar Para depois A gente conseguir cuidar Do nosso próximo Está claro Entendeu o que significa Ser amigo da gente mesmo? É tratar a gente Com mais humanidade Sabe? É tratar a gente Com mais carinho Tratar a gente mesmo Com mais amor e perdão Pensa nisso Você Eleve sua alma Ao dom maior Filhos, amigos, saúde Família Vai